Estou aqui no final da Avenida Afonso Sampaio Souza com a Hélio Daneberg, Afonso Pessoa 2021. Temos um córrego aqui, e olha ali, temos um carro aqui, provavelmente a prefeitura esteve aqui, mas ali caiu a casa, caiu a parte de uma para-casa. Preciso que a defesa civil venha aqui e faça a limpeza desse córrego aqui, para que não esteja mais tragédia acontecendo aqui na região. O fato é, esse vídeo é um ofício à subprefeitura, mais um ofício, né? Cidadão, resgate o seu poder de indignação. Dê um like nesse vídeo, porque isso aqui, meu amigo, é problema da prefeitura. E lembre-se, vereador não faz obras. Dê um like nesse vídeo, mano. Juntos-se a nós. Eita! Befeita civil! Eita!